Na verdade, eu tô no certo. Vem uma intimação, mano. Rapaz, não esperei isso, não. Eu sendo intimado, mano. Eu fiz o que, pelo amor de Deus, pra ser intimado? Um negócio de intimação. Fala, minha rapaziada. Como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, vamos voltar a falar sobre o influenciador aí, Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro. Dessa vez, o mesmo utilizou suas redes sociais bastante emocionado pra falar que seu ex-empresário, Alan Jesus, entrou na justiça aí contra ele. Uma situação, assim, muito chata. Eu mesmo, particularmente, fiquei muito triste quando eu vi essa notícia. Fiquei muito mais triste ainda quando vi Irã Ferreira desabafando, assim, ele quase chorando. E assim, rapaziada, é impossível você ver esse vídeo e não se emocionar. Mas antes do meu dia de dia de conteúdo, eu gostaria de mostrar pra vocês também a notícia meio que envolvendo esse assunto, onde Falcão foi lá no Flow Podcast e ele acabou falando um pouco sobre essa situação que eu vou mostrar pra vocês do Luva de Pedreiro. Tá gigantesca. Tu começou agora com esse lance de agenciar? Cara, eu já tive, mas não era meu business e eu passava pra frente. Eu tive jogadores na minha mão, eu tive jogadores que hoje estão aí que deu certo. E eu abri mão no certo momento, mas tá tudo certo. E agora veio o menino... Eles que te procuram em geral? A maioria me procura. Eu nunca procurei ninguém, eu nunca quis. Mas deve ter sido diferente no caso do Luva, no Luva? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Como é que foi isso? O caso do Luva foi um pedido de socorro dele. Em abril ele me procurou, não sei por que eu, tá? Até hoje, pô, o pastor Paris Otárez Roberto, que é meu amigão, falou, cara, você tem uma coisa fraternal, porque foi assim com o Kevin, né? Antes da morte do Kevin, ele me procurou, passei amigo dele, passei aqueles últimos 25 dias da vida dele e foi uma coisa que eu sabia que eu podia ajudar. E o Luva, a mesma coisa. O Luva me procurou no dia 22 de abril, eu tava ali nos Estados Unidos. Aí ele me ligou, mandou uma mensagem, mandou, pô, quero falar com você, passei meu número, ele me chamou, pediu pra ligar, ligou. Aí falou que, pô, você tava preocupado, tava com medo, tava com muita pressão psicológica, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, você abriu e eu ia ajudar ele. No dia seguinte ele já diminuiu, já sumiu, falei, bom, dentro do que ele me falou tem uma coisa errada. E sempre que ele fazia as postagens, eu entendia o que estava acontecendo, porque eu sabia, só eu sabia, ninguém sabia. Então, ah, não, tá tudo bem aqui. Ele tinha te contado, né? Ele tinha me contado, não, aqui, pô, meu parceiro, tá tudo bem, tá tudo certo, pô, isso tá errado, não é isso, não é isso. Quando ele fez a live chutando balde, tipo assim, não, agora é por vocês, é isso. Falei, é abre, aí chamei ele, tá tudo bem, ele falou, me liga. Aí eu liguei, comecei a falar com ele e falei, só vou falar com você se seu pai estiver junto. Ele chamou o pai dele, fiquei uma hora e quinze com eles no telefone, não, porque fala da multa, fala não sei do que, e eu não aguento mais, e a multa, e eu falei, cara, vocês estão querendo sair dessa situação? Foi meio que um pedido, e eu tenho tudo, tá, tenho tudo. E aí foi quando eu pedi, liguei pro meu sócio lá em Recife, expliquei, ele falou, ó, já tem um carro pronto pra sair nove horas da manhã pra gente resgatar ele e o pai. Então vai, porque eu acho que o ex-empresário ia chegar três horas da tarde, nós fizemos um esquema pra ele chegar, pro pessoal chegar duas. E aí, e o moleque foi fera demais, ele falou, não, eu quero esperar ele chegar, que eu quero falar que eu não quero mais trabalhar com ele. Então eu, só que o medo dele, não, porque ele fala que eu vou ter que pagar, de onde eu vou pagar, o que eu vou fazer, eu não sei o que é cinco milhões, eu não sei nada, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é aquilo, eu falei, eu só quero resolver o seu problema. E aí foi quando a gente mandou uma equipe lá, que pegou ele, esperou o rapaz chegar, comunicou ele, nós levamos ele pra Recife, colocamos uma casa sensacional lá e a gente começou. Tu tava nessa conversa? Qual conversa? Com o ex, com o ex. Não, não tava, porque foi na casa do menino, então o carro saiu de Recife e eu tava aqui em Sorocaba. Tá. O carro saiu de Recife pra ir lá resgatar ele, que ele tava pronto pra realmente se livrar daquela situação que, pô, só cabe a ele falar de... Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, Falcão falando sobre essa situação, tá aí. Uma das coisas que eu concordo plenamente, que luva de pedreiro, ele tem que voltar a estudar, cara, porque assim, ele é um cara muito novo ainda, não tem nem 25 anos, então assim, ele tem uma grande chance de aprender a ler e aprender a fazer algumas contas e tudo mais, até porque ele é de misturar ali um pouco do seu dinheiro e não ficar sempre pela mão de outras pessoas. E Falcão tá super certo de fazer isso. Pô, velho, é muito triste. É, nós vimos ainda que nos interiores tem muitas pessoas ainda no alfabeto, pessoas novas que não estudam, né, velho? Mas enfim, a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês também, envolvendo luva de pedreiro. No dia de hoje, ele estava vindo de Marrocos, quando chegou no aeroporto, os oficiais de justiça chegaram até ele pra mostrar ali uma intimação, onde seu ex-empresário, Alan Jesus, resolveu ali colocar na justiça. Ele ficou muito triste com essa situação e fez um desabafo. Vejam. Fala, minha tropa, galera. Cheguei agora de Marrocos, galera. Cansado. Dez horas de voo. Doido pra ver minha família, paiinho, manhinha, meus amigos. Pensa que não, quando chego no aeroporto, cheio de gente, galera. Chega uma intimação. Eu intimado. Negócio empresarial aí, mano. Pô, mano, eu nunca esperei isso não na minha vida. Falar a verdade, eu tô no certo, mano. Eu não quero mal de ninguém, não, mano. Falar a verdade, eu tô no certo. Vem uma intimação, mano. Rapaz, mano, eu não esperei isso, não. Eu sendo intimado, mano. Eu fiz o quê, pelo amor de Deus, pra ser intimado? Negócio de intimação. Eu tô no certo. Os caras querem dizer que o cara tá errado, mano. Pô, mano, tô triste pra caralho. Falar a verdade, mano. O cara ser intimado no meio de gente, mano. O pessoal tá doendo no oficial de justiça, dizendo que o cara tá intimado. Negócio de empresário. Meu Deus do céu. Se mesmo a vida, vamos defender o que não chega lá, mano. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Luva de Pedreiro bastante emocionado falando sobre essa situação aí, que ele foi intimado, velho. É complicado uma situação dessa. Vocês que acompanham aqui o nosso perfil, sabe, do meio artístico, praticamente tudo que acontece, porque a gente tá nos atualizando aí praticamente todos os dias, dois, três vídeos no dia, vê que esse meio artístico não tem nada de união, velho. É um querendo pisar por cima do outro. Uma situação dessa envolvendo o Luva de Pedreiro. Se não bastasse no dia de ontem, o cantor Del Lede vinha a público aí falar que o bordão recebe é dele. Nada a ver uma coisa com a outra. O cara querendo biscoito. Acho que Del Lede é um grande artista. Não precisa disso, velho. O cara é gigante, tem uma carreira. Pra que fazer isso? Não, é umas coisas sem lógica. E agora vem essa questão aí do seu empresário. Eu só acho que as pessoas deveriam ficar mais felizes em ver uma conquista do outro. Mas o que incomoda mesmo de ver essas pessoas é ver um menino pobre da zona rural que não tem estudo vencendo a vida. Eu acho que isso é o que incomoda. Ontem mesmo aquela situação de Del Lede, eu nem gosto de expressar a minha opinião, porque eu gosto mais de ficar aí. Agora, Del, pelo amor de Deus, velho, você não precisa disso. Tá brigando pelo simples e receba, cara. Você é gigante. Você já tem uma carreira consolidada no meio musical. Pra que isso, velho? Qual a lógica disso? De você estar querendo, tipo, ir em programa de televisão, que nem você participou do jornal lá da Bahia, indo em programa de televisão, discutindo pelo simples e receba, cara. Vamos parar com isso, vamos ter mais empatia, vamos ter amor ao próximo, vamos ficar mais felizes com a conquista do próximo. Eu acho que isso que falta. Eu fico muito triste quando eu ver esse tipo de situação chegar até e me emociona. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse caso, pois o seu comentário é super importante. Bom, gente, muito obrigado, senhores. E até aqui, eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.